Bom dia, amigos do canal Carlos G, o canal do Bolão da Loteria, né, gente? Estamos trazendo aí o resultado de ontem, da Quina, né? Concurso 5402, do dia 28, né, gente? Do dia 28 aí, tá aí, né, gente? Olha o resultado aqui embaixo, gente, ó. 9, 6, 1, olha que resultado danado. 6, 1, 6, 3, 6, 6, 7, ainda teve um acertador, gente, isso foi sorte, isso não foi cruzamento, não, porque, por os créditos, nossa, foi terrível, tudo na casa dos 6, né? Então, foi assim, eu coloquei aqui na casa dos 6, mas tudo também é demais, né? Tudo foi sorte mesmo. Então, tá aí, gente, nós fizemos o terno, né, deu 173 reais e alguns centavos, né? Nós pegamos aí o 9, o 6, 1 e o 6, 3, né, gente? Então, vocês podem ver, num bilhete de 3 jogos, gente, deixando claro, mais importante, num bilhete de 3 jogos, tá? Simplesmente 3 jogos. Quem comprou o manual, né, também, com certeza, todos acertaram, todos estão aí ganhando 173 reais, né? Muita coisa não, mas já paga mais 200 jogos, né, gente? Paga aí uns 200 jogos ou paga a quantidade que a pessoa quiser fazer aí, é ela que vai dar uma olhadinha lá no manual e vai ver o que ela vai fazer. Mas, assim, já pagaram o manual, já ganharam até mais do que pagaram, tá, gente? Já pagaram até mais do que, já ganharam até mais do que pagaram, entendeu, gente? Então, preste atenção, pegue esse resultado, tá? E pegue os 10 últimos anteriores da quina, gente, e faça um pequeno cruzamento entre eles, porque isso aqui, ó, raramente dá na quina. Eu acompanho, eu sei. 4 números com a mesma sequência, com a sequência 6, isso é uma coisa, assim, realmente, até parece fraude, gente, sem mentira. Eu acho que não é fraude que teve um ganhador, mas parece fraude, viu? Porque cruz, credo, 6-1, 6-3, 6-6, 6-7, uma coisa, assim, de louco, né, né? Mas não teve fraude, não, mas é, mas que parece, parece, né? Como a gente sabe aí que parece, parece. Então, pessoal, olha a minha sequência. O que que eu tinha que fazer pra eu fazer a quadra aqui, gente? Olha o resultado aqui. E o que que eu tinha, ou qual desses jogos aqui que eu poderia subir ou tá descendo um número pra eu tá aí, né, fazendo a quadra? Por exemplo, o 68, né, pra ver, por causa de 1 eu já subi do erro como 67, mas isso aí é só uma, é o talvez, né? E esse talvez muitas vezes é bom, muitas vezes é terrível, né, com a gente, maltrata muita gente. O 9, né, a gente começou com o número 9, né, porque não começou com 4, né, gente? 4, 9, né? Por que não, né? Mas fazer o quê, né? Então, gente, pega esse último resultado, os 10 e mais 9 anteriores, né, 9 concursos anteriores, e faça um pequeno cruzamento, né, de quantos jogos você quiser, logicamente, né? Mas eu aconselho 3 jogos, né, pra quem não tá podendo jogar mais, que eu sei que as coisas nesse país é de mal a pior, né, a gente que tá aí comendo e tá pagando as contas, a gente sabe que o trem aqui tá feio e tem muita gente sofrendo, infelizmente, né, gente? Mas nós temos que orar, temos que orar e abençoar pra que as coisas mudem, né, porque tem muita gente sofrendo aí. Então, gente, tá aí. Agora, não tem nenhum outro número aqui, ó, nesses três jogos que eu coloquei que realmente batesse com o resultado, né? Por exemplo, o 60, tá em cima do 61, né? Por que que não deu 60 também, 69, 60, 61, né? Mas é porque esses números aqui parecem realmente que foi tirado a dedo, gente. Isso parece uma fraude, você não acredita? Porque, noto, mequina desse jeito aqui, gente, eu já vi com três números assim, sequência, mas quatro? É uma coisa assim, vocês podem ver aí, eu nunca vi, né? Eu vou procurar nos resultados anteriores pra verificar se tem lá resultado com quatro números da mesma sequência, né? Já teve esse tipo de sorteio, eu já vi com três. Agora, só me resta, vim com cinco agora, né, gente? Aí, pensa se vem 60, 61, 63, 66 e 67. Todo mundo ia morrer de raiva e morrer de coração. Mas teve um sortudo, né, que conseguiu, né, gente? Pra você ver como é que, entre milhões de pessoas, né, cada um fazendo, tá ali fazendo o seu jogo, tem que sair uma coisa, né, gente? E aí, às vezes, nem sai, como vocês sabem. Então, gente... E, na minha... Gente, a lotofácil minha, os 50 números, tá acabando já, só pra deixar claro. Gente, não quer dizer que você comprou hoje, é que você vai ganhar hoje, não. O que vai ganhar, vai. Mas você tem que jogar, tá, gente? Hoje, você tem que estar sempre jogando. Não precisa jogar todo dia também, não, porque tá complicado, né? Mas você não pode deixar de jogar, não. Não quer dizer que você jogou ontem, por exemplo, que você não ganhou, que não são bons, são ótimos. São 50 jogos da lotofácil, maravilhosos, e vai te deixar bem de vida. Agora, você vai ter que esperar, mas nem tanto, né? Eu acho que quem comprou essa semana, assim que se jogar essa semana toda, eu tenho certeza que ele já tira o valor que ele comprou, que é 50, e tira ainda pro jogo, tá, gente? Nessa semana. E na outra, é só lucro, né, gente? Na outra, é só lucro. Ou vai pegar novamente o mesmo valor que ele gastou pra fazer os jogos, que dá 125 reais, 50 jogos da lotofácil. Aí, ele vai pegar esse mesmo valor e jogar novamente. Não gaste. Se você jogou, deu um certo valor, se faltar lá uma pequena mexaria, junto e joga novamente. Não deixe. E eu vou jogar consecutivamente, e vou mostrar a vocês que sempre vou estar tendo lucro, e sempre vou estar, no mínimo, tirando o que eu gastei. Né, gente? Isso já é uma grande coisa. É você estar sempre jogando com o lucro do próprio jogo. Que você não pode ficar só jogando com o seu dinheiro também. Você tem que tirar um lucro pra você continuar a ficar mais animado, e também a não ficar gastando, né, gente? Porque gastar tá uma coisa meio complicada, né, gente? Só jogo, jogo, jogo. Então, temos que ganhar pra poder utilizar esse lucro pra estar jogando. Gente, pense nisso. Você tem que jogar uma, duas vezes até você começar a ganhar e ir ali. Vamos dizer, os 50 jogos, pra fazer, é 125 reais. Vai lá que você ganha 70, completa, gente. Completa. Porque você vai... Aí você vai estar na fase do cumprimento. Você vai estar completando somente. Aí vai chegar uma hora que você não vai completar. Você vai ter o lucro pra jogar o jogo. E vai chegar uma hora que você vai ter o lucro pra continuar jogando, e ainda pôr no bolso lá a conta de água, a conta de luz, a prestação do carro, né, gente? Do apartamento. Que eu comecei assim, né, gente? Comecei assim. E não tem nada a queixar da vida, não. É porque tem muita gente que é ansiosa, né, gente? Que acha que jogou hoje e jogou amanhã e já tem que ganhar. Tem gente que joga há 30 anos, gente, e nunca ganhou. E são milhares e milhares e milhares e milhares de pessoas, tá? Deixando claro. Então, você tem que ganhar? Tem, logicamente, né? A gente joga com aquela esperança. Mas, gente, pense que isso é jogo, e jogo pra certas pessoas realmente demora um pouco. Tem outros que jogam uma vez na vida e ganham. Mas aí, gente, já é coisa do próprio destino, né? Então é isso aí, gente. Hoje temos aí Loto Fácil e Quina novamente. Loto Fácil acumulada, tá, gente? Então, pra participar da Loto Fácil e da Quina, gente, os dois juntos, tá? Os dois juntos, quem foi participar dos dois juntos, 70 reais. Separadamente... Não, não. Os dois juntos hoje é 80 reais. Separadamente Loto Fácil, 45, né? Não, eu tô errando. Separadamente Loto Fácil, 45 e Quina, 40 reais, tá, gente? Separadamente. Então é isso aí, gente. Muito obrigado aí. E um bom dia. Falou. Carlos G, o amigo de sempre. E aí, o amigo de sempre. E aí, o amigo de sempre.